Mundial CM550 Se você está procurando por uma caixa amplificada boa e barata, essa sem dúvidas é a melhor escolha. Ela possui vários tipos de conexões, sendo elas a Bluetooth, cartão SD, auxiliar, microfone, guitarra e ainda conta com rádio FM. Entre os seus diferenciais, é possível destacar a qualidade do som, e surpreende bastante devido ao alto-falante de 12 polegadas e a sua potência de 550 watts RMS, que garante uma boa festa para até 60 pessoas. Devido ao seu display digital, é fácil ver o que está tocando e as luzes coloridas garantem um ambiente mais festivo e animado. Outros pontos positivos fica para a alça retrátil e as rodinhas que facilitam bastante o transporte. A caixa de som é vendida entre R$ 639 a R$ 695,00, e o link mais barato e 100% seguro está na descrição. Indo para o quarto lugar da nossa lista, temos aqui a ThunderX. Agora, se você está procurando por uma caixa de som com 1000 watts, esse modelo vai lhe surpreender. Ela é a mais robusta e potente do mercado com bateria interna. Com um design na cor preta e um subwoofer de 15 polegadas com light, ela garante um excelente desempenho de som, principalmente por sua potência de 1000 watts RMS. Hoje no mercado, 99% das caixas com mais de 800 watts RMS só funcionam diretamente na energia. Mas essa com bateria e controle remoto vai te entregar 6 horas de bateria interna para a sua festa, seja ela com menos de 80 pessoas ou até mesmo com 100 pessoas. Além disso, ela tem a função trocar de pasta usando pendrive, rádio FM, entrada USB, Bluetooth, entradas para microfone ou instrumento musical e o auxiliar. Ela é vendida entre R$ 1.792 a R$ 1.849,00. Em terceiro lugar, temos nada mais nada menos que a Pulse SP501. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por uma caixa amplificada potente. Com 1700 watts de potência RMS em dois alto-falantes de 10 polegadas, ela traz um som de alta qualidade, suprindo sem nenhum problema uma festa ou igreja com mais de 140 pessoas. Outro ponto bem interessante é que ela possui LEDs e duas entradas para microfone que você pode conectar e soltar a voz. Além disso, a caixa conta com conexão Bluetooth, entrada para pendrive e auxiliar. A torre de som é vendida entre R$ 1.882 a R$ 1.975,00. Mas clicando no link da descrição, você paga abaixo desse valor. Ocupando o segundo lugar da lista fica a JBL. Se você está procurando por uma caixa de som amplificada Bluetooth, essa sem dúvidas é a melhor escolha. Portátil, ela é perfeita para você levar para qualquer lugar sem nenhuma dificuldade. Com 160 watts de potência e iluminação de luzes com diversas combinações RGB, a caixa traz um ritmo de cores enquanto a música toca. O modelo possui entrada P10 para conexão de microfones e instrumentos musicais, além de USB auxiliar e RCA. Além de todos esses recursos, ela conta com a tecnologia Bluetooth que tem uma excelente conectividade com qualquer smartphone. O item é vendido entre R$ 2.458 a R$ 2.526,00. Agora em primeiríssimo lugar nós temos a Unvox ACA1501. Sem dúvidas, essa é a melhor caixa amplificada custo-benefício do mercado atualmente. Com 1500 watts de potência, RMS e grave de pesadão, ela vai entregar um alto desempenho para festas ou eventos com até 120 pessoas. A caixa possui wallfares duplos de 12 polegadas que combina com bons graves em qualquer tipo de música. E para ficar ainda melhor, ela tem a função PowerX, rádio FM, entrada USB, conexão Bluetooth e muitas outras conexões para você curtir. Outro ponto bem positivo fica para a entrada para microfone. A média de preço dela está entre R$ 1.784 a R$ 1.959,00. E caso queira pagar abaixo desse valor, basta clicar no link da descrição. Então, qual dessas caixas de som amplificadas você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma caixa de som. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo.